O deputado Altair Silva do Partido Progressista ocupou a tribuna para defender a extinção das 36 agências de desenvolvimento regional criadas pelo então governador do estado Luiz Henrique da Silveira há mais de 10 anos para promover a descentralização do governo de Santa Catarina Mas de acordo com o parlamentar, esse objetivo não vem sendo cumprido Nós defendemos a extinção da ADR porque os mecanismos hoje de gestão do estado não precisam de 36 secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina, que oneram os cofres públicos, que acabam sugando recursos de áreas prioritárias que nós precisamos investir que é a saúde e a recuperação das estradas catarinenses O deputado Maurício Escudilar, que do PR, também defendeu a extinção das ADRs Projeto que não funciona mais para Santa Catarina nesse momento Se teve a sua importância lá atrás, hoje não se justifica Nós temos mais de 2 mil funcionários públicos de várias secretarias lotadas nas secretarias regionais fazendo falta na pasta, fim, seja saúde, educação, enfim, todas as pastas Então a gente vê que hoje as secretarias regionais são mais um local de acomodação política de quem tem disputado eleições do que de resultado para a população Dois projetos de lei com o mesmo objetivo foram protocolados na Assembleia Legislativa Um do deputado Dóia Guglielmi do PSDB e outro da deputada Ana Paula Lima do Partido dos Trabalhadores Os parlamentares alegam que essas estruturas já têm 14 anos de criação sem concretizarem a proposta de deixar o governo do Estado mais próximo da população e que em 2015 o próprio governo transformou o que antes eram secretarias de desenvolvimento regional em agências e fechou algumas para a redução da estrutura e economia de recursos A deputada Ana Paula Lima também foi à tribuna para pedir apoio ao projeto de autoria dela A parlamentar quer a extinção das ADRs, mas propõe que a regionalização das políticas públicas de saúde e educação sejam mantidas e que o governo promova o fortalecimento das associações de municípios de cada região Eu não sou contra a descentralização dos serviços, eu sou contra esse modelo que está aí por isso que nós estamos propondo aqui a extinção, mas não a descentralização e acredito que esse modelo tem que servir com as associações de municípios que já estão constituídas no Estado de Santa Catarina, que são 21 e que ela já tem uma organização, ela já discute os projetos em nível regional o governo teria que aportar recursos para dar garantia a esses projetos já existentes e já discutidos com as associações dos municípios e aí e aí e aí e aí